Tu que é o tal de Salles que faz a tato na galera aí? E aí, brother, tudo bem? Sou eu mesmo, o que que tu manda? Então, Menor, tava lá na Uruguaiana, dando meus corres, vendendo meus aparelhos, tá ligado? Viu o Menor passar, saí correndo atrás dele, ele até pensou que era assalto, mas não era não, velho. Era pra ver um trampo no braço dele, um tal de... Bicho, ó, nós... Lico, 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 Lico... Não sei o nome dele, não, mas ele tinha um homem de ferro no braço. Menor, pica! Tu representou naquele ali. Na moral, filho, tu tava inspirado, foi tipo racionagem. Primeiro amor, e quero fazer um trampo contigo 4D, irmão. Pra tu fazer esse trampo em mim, tem que tá inspirado, tem que ter tinta importada, material da Noruega. É um bagulho louco assim, velho. Então, se liga na minha visão. Quero fazer uma tato aqui, ó, 4D. Ninguém tem, nunca vi. Ideia é minha, pode até anotar aí que a ideia é minha. Quero fazer, ó, infinito, escrito pai e mãe. Vai lá, tu é meu lá. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Ceres! Sinceramente, eu não aguento mais tatuar infinitos, pimenta, pênix e alguns tipos de maori como o maori do The Rock. Já foram pensar que o nome do maori é maori do The Rock? Se é do The Rock, não faça! E o pior é que na maioria das vezes quem quer fazer maori do The Rock chega assim. Ele sai, tudo bem, parceiro? Prazer. Rodonso. Faz aí maori, irmão. Consegue fazer maori? Tô querendo fazer uma tatuagem exclusiva aí, né? Quero fazer o maori do The Rock. Braço esfriando. Quanto é que fica essa parada aí? Mil bagas. Pelo amor de Deus, tenta entender que o maori dele foi feito especialmente pra ele, com o significado dele, da família dele, coisas íntimas. Velho, crie uma coisa sua, não precisa ser igual do The Rock. Sem contar que o braço do The Rock é desse. E o cara que chega pra fazer uma maori do The Rock chega com o braço assim. Então não vai dar, não adianta. Mas a melhor parte de tudo é a galera que faz infinito. Toda vez que uma pessoa vem fazer infinito, ela acha que ela é exclusiva. Não tem outra pessoa que faz infinito. É só ela. No planeta Terra inteiro, ela é a única pessoa que faz infinito. Ela é de Fede Antônia, exclusiva. Mulher Maravilha, única. É a inspiração Fashion Week. Capa da revista Caras. Que ela é afrodite, deusa grega. Sei lá, de Fede Antônia. Todo mundo já fez infinito. Todo tatuador já fez mais de 100 infinitos. Então, por favor, se você quer fazer um negócio exclusivo, peça pro seu tatuador desenhar. Não fica pegando infinito na internet, que eu não aguento mais isso. Mas como se não bastasse só o infinito, a pessoa dribla o sistema e é muito mais inteligente. O que ela faz? O infinito escrito pai e mãe. Parece que o infinito, ele tem uma espécie de brincadeira, sabe? O número de infinitos que o tatuador vai fazer vai ser infinita vezes. Não importa o quanto tempo ele tatue, mas ele sempre vai fazer infinitos. Então, se você tem uma boa ideia, senta com o seu tatuador. Explica pra ele que você quer fazer uma homenagem pra sua mãe, pro seu pai. Que você quer declarar um amor infinito a eles. Que tudo que você sente é o mais puro amor. A mais bela e mais sincera homenagem que você vai prestar a eles. Então é isso, rataria. Se tu gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Fala o quanto tu gostou do vídeo. Se você não comentar, vou roubar teu carro, tá ligado? Se você gostou do vídeo também, deixa os likes ali pros menores. Não sei se é a mesma coisa, mas dá o like que eu gostei também, não sei. E se tu gostou mais ainda, se inscreve-se no canal aqui, ó. Tá aqui embaixo, se inscreve-se, sei lá, a bagulha do Salles. E se inscreve-se nesse bagulho aí. Valeu, tchau, tamo junto.